Vê se pega bem o Facebook Olá Chapadinha, boa noite Estamos ao vivo aqui no estádio Lucídio Frazão Mais uma rodada do campeonato chapadinense 2023 Nesse momento a bola tá rolando Na segunda rodada da noite Na segunda partida da noite, perdão Em campo Newcastle e Atalanta Já tá 1 a 0, hein? Quem é que tá vencendo aí? Newcastle tá vencendo por 1 a 0 Agora há pouco tivemos aí na preliminar O Juventude venceu Agora também ninguém sabe qual o placar Qual foi o placar mesmo verdadeiro? 4 a 1 ou 3 a 1? 4 para o Juventude e 1 para Como é o nome do time? Esquadrão, 1 para o Esquadrão Pois é gente, estamos aqui ainda Acabando de chegar, né? Da correria da rua A gente tá vindo aqui pra mostrar pra vocês O futebol chapadinense Dando esse apoio, essa moral aqui pra turma Que faz de tudo pra bola rolar Pra bola acontecer aqui no futebol chapadinense E a iluminação ainda não foi ajeitada, né gente? Só dando aí uma dica pra você Que brevemente a prefeitura vai colocar Mais refletores aqui Vai melhorar com certeza a iluminação Aqui no estádio municipal Lucídio Frazão Daqui a pouco eu vou conversar com o nosso amigo Miguel Que tá com o projeto aí de uma viagem pra Oceará Com a galera da base Da escolinha Despertar Talentos A escola Despertar Talentos Bom, no ataque aí o time do Atalanta Tá perdendo por 1 a 0 Quero mandar um abraço pro meu amigo Serginho Diretor do time do Galo da Chapada O time do Chapadinha Futebol Clube Que poderá voltar a jogar A mandar seus jogos aqui no estádio Lucídio Frazão Tem 90% aí já encaminhado, viu gente? Falta pouco então Então a gente espera que dê tudo certo aí Pra que o Galo da Chapada volte a atuar aqui No seu terreiro No estádio Lucídio Frazão Bola na área Vai pintar a bola na área já já, hein? Preparado ali o jogador do Atalanta Todo mundo na área Três jogadores aqui No grande círculo Mas a turma toda tá lá no salão de festas Vamos ver quem vai colocar a bola na área Pode pintar um bom momento aí Pra equipe do Atalanta E o que que tá faltando Pra autorizar essa cobrança, hein? Autorizada a cobrança Bola na área Passa por todo mundo Vem aqui na disputa Os dois jogadores Um de cada time Ganha ali o jogador do Atalanta Recupera a bola Opa! Não foi do Atalanta Foi o do Newcastle, né? Pois é, gente Tá 1 a 0 Vai vencendo o Newcastle Newcastle Que é o mesmo que Novo Castelo Rapaz, o jogador ali Eita! Ei, hein! Aparecendo aquele jogador Qual é o nome dele? Que era do Goiás? Não, o rapazinho O outro ali Ah, esqueci Deixa pra lá Daqui a pouco a gente lembra o nome dele Aquele, rapaz Que tá assim Mais fortinho Vocês que são da bola Não sabem, rapaz Ei, jogador do Goiás Jogou num bocado de time aí Perdeu peso Aí aumentou o peso Tudo Aquele Ficou gordinho Rapaz, tô falando aqui Pois é Mas aí, ó Lateral Sobe, vai e vem O cara é bom, hein? Já vi ele correndo aqui Tá mandando bem Bola na área ali do Time do Atalanta Aquele mesmo Me deixa aí nos comentários Se você imagina Sabe quem é que eu tô falando, né? E aí vem o time do Atalanta Vai perdendo por 1x0 Faz o corte ali A zaga do time do Neucastle Olha, eu tô achando Muito parecido Os dois uniformes Vocês não tão achando, não? Assim, uma mistura de preto Tá parecida aí, viu? Seria interessante Se os times de Chapadinha Tivessem dois uniformes E um Preferencialmente branco Pra quando for jogar Com um time Com uma equipagem Parecida com a sua, né? O segundo time Que não fosse o mandante Que o que fosse o visitante Pudesse Opa, ai Que que é isso, garoto O juiz não marcou nada, hein? Eu achei que foi falta, né? O cara meteu o pé ali É Olha lá Tá mancando ali ainda o jogador Mostra ele lá Torcida ali Não gostou, não Poderia ter quebrado A perna do jogador O juiz tinha que ter observado Essa É, mas é aquela coisa, né? Tá escuro, né? Não enxerga direito Olha quem chega por aqui, rapaz É ele Teu nome é? Carlin Ah, teu nome completo Carlos Antônio Carneiro Silva Isso Carlos Antônio Carneiro Silva Que torce para o? Verde Para o verde É É Você só torce para time Você só torce para time de fora? De dentro De dentro De dentro não, diabo Time de fora fala assim Palmeiras, São Paulo, Flamengo E time de dentro aqui de Chapadinha Você torce para quem? Flamengo Ah, o Flamengo de Chapadinha, né? Conhece os jogadores do Flamengo de Chapadinha? Sim Diz aí o nome de um É de Marfa, Flamengo e Pumeiras Opa, valeu, meu amigo É isso aí Vamos lá, gente Bola rolando Vamos voltar aqui as atenções para o jogo É primeiro tempo ainda, viu? Já estamos quase no final do primeiro tempo Tá 1x0 para a equipe do Nilcácio Cuidado aí, garotão, viu? Você tem quantos anos? Oito anos Oito aninhos, rapaz Mas ele é quase do meu tamanho, viu? É grandão, viu? Grandão Mas é um bebezinho, né? Outro dia eu entrevistei ele Foi uma graça, né? Ele disse que torce para time de dentro Não é para time de fora, não Vou conversar com o Miguel Miguel, a bola está rolando aí O jogo parece que está meio fraco Vem para cá, Miguel Batei um papo aqui rapidinho com o Miguel Que estreou com derrota O que é isso, Miguel? Rapaz, que história é essa? Mostra aqui o Miguel, Juan Vira para cá essa câmera Mostra a cara do Miguel aqui Olha aí Gol? Não Eu tenho essa sorte Foi gol? Não Foi não, foi não Toda vez que eu viro a câmera Sai um gol Agora há pouco eu perdi um golaço de falta Tu viu o gol, Miguel? Boa noite Boa noite Boa noite Willian E todos que estão nos assistindo agora Nesse momento aqui no estádio Um clima maravilhoso Rapaz, vamos mostrar a torcida? O pessoal quer ver a torcida Desliga bem assim Desliga bem assim a tomada aqui Para a gente ir lá Eu vou conversar com o Miguel já já O Miguel é depois que o Miguel tem uma notícia importante Para dar para a gente Traz aqui, Juan Vem bem aqui, Juan Deixa eu mostrar essa torcida, gente Olha como está aqui Viu? Se é só o campeonato amador Está desse jeito Vem aqui Você imagina se o galo da chapada Voltar a mandar seus jogos Já pensou o Chapadinha e Sampaio correr aqui Vai ser top, hein? Vai ser top Mostra aí essa turma bonita aí Olha como é que está o estádio, gente Está muito bacana o estádio do Silvio Frazão Ó Cadê? Está lá, está para ver todo mundo Mostra aí a torcida Essa torcida linda, maravilhosa Que está só na expectativa Vem cá Tu está chamando aí Vem cá, vai Faça o forro aqui Vem aqui, rapaz Bora bater um papo aqui Não, não Vem cá, vem cá Na próxima Gente, essa turma aqui é uma resenha Cadê? Chega aqui Bora, vem alguém aqui Eu quero conversar com alguém Cadê essa turma aí? Cadê? Ó, vamos dar moral para os caras Os caras não querem vir aqui, rapaz É jogador também ali, é? Ó, tem jogador aí dos times aí Opa Ah, está vindo aí Está vindo, está vindo Bola está parada O jogo Deixa para cá mesmo Deixa para cá O jogo está parado Teve uma falta ali Ó aqui, jogador Aqui tem pinta de jogador Caminha diferente Aí meu amigo, boa noite, tudo bem? Qual o teu nome? Skylon Skylon, tu joga em qual time? Jogo no Juventude Jogador caro? Mais ou menos Fez quantos gols hoje? Só três, tá bom? Como é que é, rapaz? Só três Mentira, pô É sério Não, Skylon Três gols? Três gols E aí, o pessoal do Fantástico já ligou para ti? Rapaz Para pedir a música? Ainda não Ainda não Cara, quatro a um Não é para ninguém não Não é para qualquer um não Quatro a um Skylon vai pedir a música Qual é a música? Qual é a música, Skylon? A música é... Maria Massal Maria Massal Olha aí, cara Gostei, hein? Gostei Bom, Skylon Primeira partida de vocês no campeonato Estrearam bem Qual a expectativa de você para esse campeonato Com esse estádio renovado Com a iluminação Brevemente iluminação nova Você que já disputou outros campeonatos em campos aí Diferentes E agora bem no estádio municipal Para você, como é que é esse aí? Cara, primeiramente É sempre bom, né? Começar com o pé direito Ainda mais uma vitória com um placar elástico como esse E o estádio dispensa comentários A obra Cara, tá doido Nota mil aí Dá prazer jogar no estádio Tá doido É muito gostoso Muito gostoso Quando você pisa ali É outra sensação Carlão Você sonha em ser um jogador profissional? Eu... É meu sonho de infância, né? Eu, graças a Deus Eu consegui Consegui assinar A carteira Por quem? Eu assinei no Piauí Joguei o campeonato piauiense Segunda divisão Isso em 2021 De lá pra cá De lá pra cá Até agora Não teve mais oportunidade Mas você está sabendo que o Galo da Chapada Pode atuar aqui em Chapadinha E você pode ter essa chance? Criou até aquela Aquele ânimo, né? Aquela esperança dentro de mim Mas Como diz o louvor Deixa Deus fazer Ele está na frente E vão acontecer as coisas naturalmente Sim, graças a Deus Fé em Deus Vai dar tudo certo Olha o menino jogando a bola lá Mostra lá Opa! Ainda não Olha a torcida aí Olha lá Gol! A torcida vibrou Não sei se deu pra ouvir aí Viu, gente? Bom, Carlão Olha, cara Muito legal Parabéns aí Três gols Certamente já deve ser o artilheiro do campeonato Só com o jogo E vem muito mais por aí E a gente vai planejar aqui as transmissões Para os próximos jogos Com a iluminação melhor Que a prefeita Belezinha já garantiu Que vai mudar a transmissão E o público com certeza vai melhorar ainda Deve estar gostando do público Sim Presença massa da galera aí, né? Isso é gostoso demais Prazeroso Valeu, meu irmão Ó, quem está assistindo a gente É o Serginho Que é diretor do Chapadinha Futebol Clube Alô, Serginho, aquele abraço Turma do Galo da Chapada Na expectativa de jogar aqui Já manda aí aquele abraço aí Pro Galo da Chapada, viu? Lembra de mim, professor Lembra de mim Estamos por aqui É isso aí Valeu, irmão Valeu Sucesso aí Parabéns Grande Cairon Três gols hoje, cara Na estreia do Juventude No Campeonato Chaparinense 2023 Bem, vamos lá Vamos voltar aqui pro jogo Aqui, na verdade A gente está pra essa resenha legal Vamos lá A bola está rolando aqui Segue 1x0 Pro Newcastle Sobre a equipe Do Atalanta Futebol Chaparinhense Com grandes craques Você viu aí o Cairon Três gols já, rapaz Miguel, você conhecia o Cairon? Cairon Fez três gols hoje aí, meu irmão Não, não Eu estava olhando a foto dele aqui Mas não conheço ele Significa que o nosso futebol Tem muitos jogadores Tem muitos, né? Porque você não conhece todos, né? É verdade A gente estava observando aqui Fez três gols Mas eu não conhecia o Cairon Eu estava até perguntando Pro Chaga, que é árbitro Se ele conhecia o Cairon Entendeu? Bom Quando dá pra fazer três gols É pra Prestar atenção no jogador, né? Pô, gente Agora Enquanto a bola vai rolando Vai mostrando o jogo aí, Juan Enquanto a bola vai rolando Eu vou falar aqui com o Miguel Rapidinho Miguel, vocês estão com o projeto Aí de uma viagem, né? Pra onde é? Pra Fortaleza? Com a turma da sua base? Olha, William Já está três anos Que a gente viaja pra Fortaleza, né? A gente viaja pra essa competição Onde tem vários observadores De clubes nacionais Aí a gente Leva os atletas Com o intuito de mostrar O talento deles Na região, né? De repente aparece alguém Pros observadores Que lá vai do Corinthians Tem do Ceará Tem do Fortaleza Tem do Bahia Tem observadores Do São Paulo Tem vários observadores, né? E o objetivo maior Do nosso projeto é esse Levar os atletas Pra ser observado Por esses Esses caras Que estão lá Caça talentos Isso aí, gente Já já volto a falar Com o Miguel de novo Quero dar um alô aqui Para o Ei, rapaz Como é que faz Pra ver aqui, meu filho? João Dias Está pedindo um alô Alô, Val Tem aquele abraço Abraço também pro Toinho Souza Toinho está Lembrando aqui Esses times são europeus Pois é O Newcastle e o Atalanta Um time da Inglaterra E outro da Itália Só time grande aqui Viu, gente? E Bernardo Moreira Rocha Grande Bernardo Meu amigo Bernardo Lá de Santa Quitéria Irmão do nosso Querido e saudoso Ex-prefeito Alberto Rocha Ele diz aqui Olha, está bonito esse estádio Eu lembro de um jogo aí Na década de 80 Chapadinha em Sampaio Correia Pois é, rapaz Grandes jogos já tivemos aqui Na década de 90 também Anos 2000 E o Galo da Chapada Está se preparando Para voltar A disputar O campeonato Chapadinense Aqui em Chapadinha Os jogos São nove jogos Na fase classificatória Então são ida e volta Cada time vai jogar Dezoito partidas, gente Na primeira fase Essa é a Rapaz, é jogo pra caramba, hein E o Chapadinha Vai receber aqui O Sampaio O Moto Olha aí Chegando O time do Newcastle Entra de carrinho Ali o juiz Manda seguir Diz que não foi nada Falta Agora é falta Então o Galo da Chapada Tem tudo pra voltar A jogar Aqui no estádio Lucídio Frazão E essa turma aí Agorizada Já vai se preparando Porque já vai ter os olheiros Pra ver o campeonato Chapadinhense Pra ver os jogadores Da base Porque o time vai disputar Também competições de base No estado do Maranhão E é isso Vão se preparando, hein Turma Antônio Gomes de Souza Boa noite, meu amigo Abraço também aqui Pro Gardel Viana Tá assistindo lá Na cidade de Anápolis Goiás Ele disse que ficou top O estádio, viu João Dias Rodrigo Alô, Rodrigo Rodrigues Ah, o Rodrigo lembrando É o Walter, rapaz O jogador Que eu tava tentando lembrar Grande Walter Walter tá lutando aí Contra a balança, né Obrigado aí, Rodrigo Pela lembrança, meu amigo Pra você que tá nos acompanhando Olha, vocês podem Enviar estrelinhas também Aqui pra Pra o nosso Pra o nosso canal, gente Porque vocês ajudam Assim vocês ajudam É A gente vai comprar equipamentos Estamos nos preparando aí Pra fazer as transmissões Aí ainda não vai ser É Nesse mês Mas eu acredito que em dezembro A gente já pode tá aqui Fazendo as transmissões Com três câmeras É Com comentarista Com repórter lá embaixo Pra gente mostrar pra vocês Aqui todo o espetáculo Que é o futebol de Chapadinha Não só do campeonato chapadinhense Aqui no estádio do Cifrasão Como também o campeonato da zona rural Que a gente vai transmitir a final A final vai ser um espetáculo Sem dúvida nenhuma, viu gente Nós já estamos nas semifinais Esse fim de semana que começaram Começou hoje, né Semifinal, jogo de ida O Riacho Fundo O Riacho Fundo enfrentou O Gavião O Riacho Fundo 3 Gavião 2 Olha aí A placar apertado Tem o jogo de volta O jogo vai ser no Gavião Casa cheia, hein Alô, turma do Gavião Vamos lotar o campo do Gavião Pra empurrar o time E o outro jogo já teve? Armazém e Carnauba Amarela Armazém 2 Carnauba Amarela 2 Placar então aí, ó Tá tudo indefinido Carnauba Amarela joga em casa E vem aí Uma semifinal De pegar fogo Do campeonato chapadinhense Da zona rural Vamos, bora bem Ele assim mostrar também O outro lado Então nós vamos transmitir também Não só o municipal Aqui no estádio Como o da zona rural E também os jogos De futebol society Nas arenas aqui de Chapadinha Mostra o outro lado do campo Pro torcedor ver Você pode descer um pouquinho aqui, Juan Vamos descer Miguel, vou pegar a emprestada aqui Rapidinho, viu Vem cá, Juan Vamos mostrar a torcida de frente A gente vai dar um pulinho por aqui Pra mostrar como é que tá A movimentação aqui no estádio Do Cid Frazão, gente Primeiro eu vou ali, ó Ó, tem uma lixeirinha aqui Viu A senhora colocou lixo Bom, parte da torcida já tá indo embora, né Porque é a torcida do primeiro jogo Tivemos aqui o primeiro jogo Juventude meteu 4x1 É... Esqueci o nome da equipe, só Olha aí como é que tá o estádio, ó, gente E olha só Tem muita gente já indo embora Porque é a torcida do outro time, né Do primeiro jogo Mas o torcedor permanece aqui E isso é uma prova de que o futebol O torcedor daqui gosta de futebol O estádio, o Cid Frazão Fica no bairro Arial Que é um bairro que fica Distante do centro da cidade Distante de todos os outros bairros, né Mas vem gente de toda a cidade aqui Pra assistir o campeonato chapalinense Então isso é muito bom E o Galo da Chapada já tá se preparando Pra voltar a mandar seus jogos Aqui na cidade de Chapadinha E sem dúvida nenhuma Vai ser casa cheia O torcedor vai prestigiar Olha aí, ó Torcedorzão que tá animado Tá torcendo pra que time? Torce pra qual time aí, amigo? Time aí Eu tô torcendo pra... Eu tô torcendo pra um dos dois aí Pra quem ganhar? Com a melhor vitória E naquela cervejinha? Ora, geladinha de boa E aí, cara Vem sempre aqui no estádio? Direto Rapaz, e aqui um ventinho Tá bom, né? Tá bom demais Dá pra ser nos Estados Unidos Só no frio Qual o teu nome? De lado, Rafael Grande Rafael É isso aí, Rafael A turma aqui, olha Que gosta do futebol O Galo da Chapada Como é que é de rir? Rodoviária Timo da Rodoviária Timo da Rodoviária aí Nós todos Todos A turma toda? Todinha, todinha Comissão toda Bom, ó O Galo da Chapada Tá se preparando Pra voltar, né? A diretoria já tá mantendo Os contatos aqui em Chapadinha Pra voltar a mandar os jogos Aqui Você acha que é uma boa? O torcedor vai gostar? Vai sim Vai ser uma boa ideia Botar o Galo novamente Você vinha aqui pro estádio Antes quando o Galo jogava? Sempre Não perdi um Perdi um jogo E agora que vai ter Os jogos de ida e volta Ou seja Chapadinha vai enfrentar O Sampaio O Imperatriz O Moto O Mac Toda essa turma aí Do campeonato Aqui no Lucidio Frazão Tamo aí pra torcer Direto É isso aí, meu amigo Valeu, então Cadê? Quem é que quer falar aqui? Ah, chama aqui, cara Aqui pra subir Aqui é meio complicado Fica aí Pode ficar bem aí Só bota no chão aí Puxa o zoom Vou chegar aqui na torcida Ó Já vai Já vai acessando Olha a turma do América aqui, rapaz Já vai acessando Que nós estamos aqui Na internet ao vivo, ó Viu? Ó o Totinha lá, rapaz O Totinha tá no meio da turma do esporte Ei Cadê? Ó, deixa Para aí Não é só o homem que fala não As mulheres também Tá torcendo pra qual time? Eu não sei o nome do time Não sabe o nome do time? Atlântico 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 Tá ganhando ou tá perdendo? Tá perdendo Tá Vai virar o jogo? Vai virar, vai virar Você é de que bairro? É Catepila Catepila O time do Atlântico é de lá? Não, não É de lá não Tá torcendo pelos amigos aí, né? Meu esposo joga Teu esposo joga lá? É, joga lá Será que ele vai fazer os dois gols da virada? Não sei Ele é zagueiro Como é o nome dele? Rosinaldo Rosinaldo É É isso aí, qual é o teu nome? Marina Marina, olha aí Rosinaldo A Marina vai mandar uma declaração de amor pra você Aproveita, vai lá, vai lá Não tem declaração não Não tem? Não, não, não Então, muito obrigado Tá não, tá não Tá tudo bem? Tudo bom Só que é o gol mesmo É, só o gol, tá bom Tá vendo aí Rosinaldo Rapaz, e olha aí As criancinhas presenças Marcando o presente Ele é pequenininho É pequenininho De quem? Ah, foi o Mário aqui Rapaz, o Mário não tava olhando pra ele aqui não Gente, o Mário Jogador de seleção, cara Seleção de Chapadinha Seleção de Anapuru Jogador cara, hein Vai lá, e ele trouxe filhinho É, Mário, e aí Mário Tudo bem, Mário? Você que é jogador de seleção O cara bate um bolão Fez um golaço do dia lá em Anapuru Fala pra mim aí, cara Você já jogou aqui nesse estádio Nessa nova era? Rapaz, a gente jogou terça-feira A gente fez uma belíssima partida A gente ganhou de 3x1 Contra o time do Despertar Talento O time do Miguel E a gente saiu 3 pontos A gente conseguiu Sair com a vitória, né Conseguiu 3 pontos na partida E agora é parte do próximo jogo Dia 9 Contra o Náutico Náutico Seu nome Náutico, rapaz Só time grande aqui, hein Só time grande Só time grande Vai cá, Mário Me diz uma coisa, cara E esse estádio Como é que você viu aí A volta do Silvio Frazão? Cara, muito bom A iluminação não tá muito 100% Mas Já tem autorização Pra compra da nova iluminação Certo Mas tá muito bom Tá muito bom A bola rola bacana E um time Dois times de qualidade Faz um futebol bonito É isso aí Grande Mário Valeu, Mário Um abraço Acho que você conhece Já foi Cria aqui de Chapadinha O Barata Ah, o irmão do Barata O Barata tá onde hoje? Tá em Teresina Qual time? Eles estavam jogando A bola pelo Flamengo Até o Santos Era o treinador agora Do Flamengo Ah, o Santos Alô, Santos Aquele abraço, meu amigo Barata Tuma do Flamengo Do Piauí Então tá aí, ó Mário, irmão do Barata É de família, cara É de família Os craques da bola aí Olha a turma aqui Rapaz Rogério, meu amigo Cadê? Quem é goleiro da seleção? Ah, para aí Quero saber que história é essa Tu quer goleiro da seleção? Seleção do Cosminho? Ah, então é craque Esse é caro Rapaz, aqui é só gente da bola, cara Deixa eu falar com o Rogério aqui, cara Vem lá, diz aí Ó, o cara traz café Pra tomar no estádio Café Café Que café é esse, Rogério? É a garrafa de café aqui, ó Ó, o café, gente Tá ligado no jogo Cara, que café é esse? Qual café que turbina vocês? É pra poder ficar ligado no jogo aí Todo mundo atento, firme e forte aí na torcida junto com a galera Boa demais Quem é que tá ganhando o jogo aí, Rogério? É o Atlanta Atalanta Atalanta Não é Atlanta, não? É a cena na Atlanta Mas no Newcastle o Atalanta tá perdendo Não, tá Sério? Sério? O Atalanta é aquele time que tava atacando daqui pra lá Ah, sim, sim É verdade Você conseguiu ver direitinho? Não Vim, vim, vim Esse café tá forte, hein? Não Não, realmente, realmente Agora, falando mesmo sério, né? Tu tá jogando na América? É isso? Na América estreou bem Ganhou do campeão, né? Que é o Goiás E aí? Agora o papo, o assunto aqui, Rogério É essa mudança, essa transformação Esse estádio cheio de noite, cara Fala pra mim, você como desportista Como jogador e torcedor Como é que você vê essa transformação? Rogério Do futebol de Chapadinha A volta do estádio do Cifrazão E agora com jogos à noite Não, verdade A gente tava agora há pouco A gente e os colegas aí em cima De qualquer forma a gente fica resenhando Brincando Mas a gente falou assim Pô, está ótimo Isso aqui, quanto tempo que a gente não tinha isso de volta E aí com a nova prefeita da cidade Que colocou isso aí de volta pra Chapadinha, né? Pro município E isso é muito bom pro esporte, né? Todo mundo vinha no final de semana Vinha com a família Vinha com o filho Vinha com a esposa pra vir assistir o jogo Ter essa... Todo mundo aqui Participando Torcendo pela sua equipe Foi muito gratificante Muito bom pra cidade, viu? Muito bom mesmo Pois é Olha, é bom ver os esportistas, gente Feliz assim Cadê quem é que... O telefone bloqueou aqui Eu queria ver aqui Quem é que tem assistindo aí? Bota aí pra você Diga aí Quem? Quem? Que é pra entrevistar, Bruno? Chama ele aí Luiz Paulo Luiz Paulo Cadê o Luiz Paulo? Bora pra casa Luiz Paulo Gente, ó Vou entrevistar um jogador É da Argentina De onde é a Argentina, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ele é espanhol Espanhol, espanhol Eu conheço Eu conheço É Silvano É o presidente É uma pessoa muito boa Que tem um respeito muito grande por ele Que é muito tranquilo Atuaste pelo qual da equipe? Atlético Nacional América De Medellín Quais os times Que jogaste? Não, eu digo assim Eu sou da base De América De Medellín Que é É muita história Que é um clube Que tem uma pressão muito grande Mas Eu estou em Brasília Eu quero viver em Brasília Que é muito bom Há quanto tempo mora aí em Brasília? É, pelo vivo há alguns anos Aqui em país É Chapadinha É uma cidade muito boa aqui Muito aqui? Eu sou muito tranquilo Estás aqui há quanto tempo? É, pelo vivo há 12 anos Ah lá, Chapadinha? Sim, 12 anos Há 12 anos de Chapadinha? Eu sou muito tranquilo Eu sou muito bom Olha aí o cara, rapaz Teu nome mesmo? O seu nome? É Luiz Paulo Luiz Pablo? Sim, Luiz Pablo É mesmo? Rapaz, cara, legal Olha só Colombiano Chapadinha está internacional Colombiano jogando no time do Goiás Cara Porra, que maravilha Meu amigo Bruno Vem cá, Bruno Bruno do América Cara, e o América Deu um sacode no Goiás Né, rapaz Vocês venceram o Goiás Por 4x2 E o Luiz Pablo Estava jogando? Não, estava Ele estava jogando? Estava jogando Inclusive foi um dos melhores em campo Muita bola Muita bola Qual a posição dele Esqueci de perguntar Meio de campo Meio de campo Rapaz, você está vendo Antes não tinha isso aqui Olha aqui Sábado de noite Começou de tarde 5 horas A turma já estava aqui Estádio com esse público todo Que transformação A prefeita Belezinha fez aqui Né, rapaz É, William Realmente A gente tem que Que todo mundo fala aqui Por uma boca só Uma voz só Que a Que a do Silene fez Para a gente A prefeita Foi o único A gente tem esse momento de lazer De brincadeira A gente está aqui Às vezes está de olho no jogo Às vezes está de olho aqui Com a galera Tomando um cafezinho ali Tomando um café Brincando, se divertindo Então realmente A gente só tem mesmo que Agradecer a prefeita Por esse momento Eu acho que nunca houve Um campeonato chapadinho Se não sei Assim no estádio Então assim Tanta empolgação De todo mundo, né Sempre assim Era jogo profissional Do Galo, né Mas Amador mesmo Jogar no estádio Para a gente é gratificante A gente pisar no gramado desse Com Com Arbito Com Gramado Do jeito que está A iluminação Que ainda vai melhorar Então isso é muito gratificante Quando a gente não está jogando A gente está aqui tossendo Isso é maravilhoso Você gostaria de ver o Galo Jogando aqui? Com certeza Com certeza E você Pretende um dia jogar Profissionalmente? Não, não Já passou Já passou Apesar de eu ser um craque mesmo Pessoas estão me encostando Em times europeus aí Mas eu vou ficar Só no Amador mesmo Isso aí Valeu, cara Olha, tem tudo Para o Chapadinho voltar A atuar aqui, viu A diretoria do Chapadinho Já está em conversa Com o pessoal Das autoridades aqui Para que o time Venha mandar os jogos aqui Contra os grandes Do futebol maranhão Chapadinho também é grande Mas contra os outros grandes Sim, é uma expectativa Que a gente A gente sempre sonhou Há muito tempo Há muito tempo Eu não vejo o Galo jogar Aqui, já vi Desde pequenininho E assim, é isso aí Se Deus quiser Vai dar tudo certo Agradeço a você também Grande esportista Que está sempre aí Junto da gente Inclusive você tem que Narrar nossos jogos aí Sim, sim Qual o próximo jogo? A gente vai jogar Terça-feira Terça-feira Contra São José A gente quer você Na narração aí Na transmissão Se liga aí, gente Terça-feira 19 horas 19 horas Isso, 19 horas São José Jogão, viu? A América vai em busca aí Desclassificar em primeiro lugar Já está na liderança Com certeza Já teve outro jogo do grupo? Não, não Vai ser o segundo jogo Vai ser isso Ah tá O América ainda não estreou também É, não Nós jogamos o América Jogamos contra o Goiás Primeiro do grupo Não, o São José não estreou ainda Não, não É o primeiro jogo dele É a estreia dele Tá certo? E a gente vai esperar você aí Tá bom? Valeu, Bruno Com certeza Vamos trabalhar pra gente Pra gente Cafézinho Ó a garrafa de café Não, mostra aqui A garrafinha de café, senhor Rapaz, eu fui cheirar o café Olha lá Mostra aí a garrafa Olha o tamanho Da garrafa de café, gente Se você cheirar aqui Turma, valeu, galera Valeu Bom demais Bater um papo com essa turma ali São jogadores São dirigentes, né Conversei com o Luiz Pablo Que é jogador colombiano Já mora em Chapadinha Aqui há bastante tempo E atua pelo time do Goiás E é isso, gente Nós vamos estar sempre por aqui Mostrando a resenha Os bastidores Eita Cerveja com cachorro quente, meu amigo Nem é bom, hein Bomba Bomba com cachorro quente Aí você tá bombando, então Cerveja com bomba Gente, cerveja com bomba Olha isso Tá geladinho Só o filé Só o filé, né O café dali, gente Tem cheiro de São João da Barra Mas é café E aqui, ó O suco dele Tem cheiro de cerveja E é cerveja Brama Caramba Gente, nesse estádio de cifrasão Não tem de tudo Vocês estão perdendo Muito Qual o teu nome? Tiago Tiago, tu trouxe quem tanto pra cá hoje? Esposa Filha e pai Rapaz, família toda Você vem sempre aqui Ainda falta um bocado ainda, viu Aí na próxima rodada vai ter todo mundo É pra vir, né Valeu, meu amigo Tá gostando de vir aqui no estádio? Tá bom Já veio nos outros jogos? Nós somos vizinhos aqui Não perde um jogo É de frente Aqui é uma diversão, né, cara Se o Galo da Chapada voltar a jogar aqui Que já estão trabalhando pra isso Você vai gostar? Vai Vai ser bom demais Vai, né Vai Aí não vai perder um jogo Se tiver disponível Estamos por aqui Valeu, Tiagão Abraço, meu filho Olha só Cerveja com bomba Essa eu tô aprendendo aqui no estádio de cifrasão Vou tomar brevemente Essa receita aí Valeu, meu amigo Grande abraço, viu Vem cá, Juan Vamos pra cá Vamos pra cá Ô, meu amigo Você, cara Meu amigo Como é que você tá, rapaz? Cadê o teu time, Cruzeiro? Nós jogamos dia 1º, William Dia 1º a gente joga Contra um desses daí Quatro anos Quatro anos Quatro anos Não era, mano, velho Ó, a torcida aí Turma toda aí É o Maninho Jogador do time Vamos estrear contra quem? Contra o Atlântico Hoje a gente tá aqui Olhando pra Só de bizu aí, hein Ó, tem que olhar pra Quando a gente chegar Chegar forte, não é, meu irmão? É, isso aí O time é uma família E a família quando quer ganhar Tem que se unir E prestigiar o evento Tem que agradecer a prefeita Por esse movimento Maravilhoso, né, William? Eu lembro Há 12 anos atrás Eu tava aqui vendo Dindim Vim assistir E agora O Galo, né O Galo ali Sensacional E hoje Tá voltando o Galo Pra cá, tá sabendo? A gente fica alegre, né, pô A gente fica alegre De a gente estar Hoje jogando aí dentro Pra quando eles voltarem A gente tá aqui fora Prestigiando eles Eu, há 12 anos atrás Eu tava aqui assistindo, né Sim E agora? Depois de 12 anos Vão me assistir Que eu vou estar ali dentro Treinando o meu time Você treinando E ganhando jogos Cruzeirão do Campo Velho Tá aí, William Rapaz, o Cruzeiro do Campo Velho Tem história, gente O mesmo Cruzeiro do Benedito, né? Esse mesmo Sobrevive aí da hoje Cadê o Benedito? Tá morando no Rio de Janeiro Mas o sobrinho dele Tá aqui honrando o nome dele Alô, Benedito Aquele abraço Meu amigo Benedito Joguei no Cruzeiro, viu, cara? Bora lá Bora botar esse time pra ganhar Eu já fui jogador do Cruzeiro Do Benedito Da época dele E da associação também Na hora que você vê Um jogador que tem aí Um jogador de nome Que tá no Cruzeiro aí Que ele não vai citar o nome Mas você vai ficar orgulhoso E vai entrevistar ele Ah, tá bom Será um prazer E essa Sua entrevistou Já dedico pro bairro do Campo Velho Que depois de 12 anos A gente tem o time Cruzeirão Cabuloso Valeu, então Cruzeiro Cabuloso Tá de volta Valeu, turma Aquele abraço Olha, muita criança, gente Pessoal A criançada toda presente aqui Eu, sinceramente Eu fico maravilhado Em ver isso Aqui, gente É lugar de alegria De paz e de diversão Essa turma toda Tá vindo aqui Prestigiar o nosso esporte Teve um negócio ali É pênalti Não sei o que foi Mas vem pra cá, homem E aqui, gente É futebol Com Cerveja E Bomba, né O cara come cerveja Com bomba ao mesmo tempo E tem música, ó Viu aí? Gostou? E essa turma Vem pra cá Assistir futebol Ouvir música Comer pastel Com cerveja E aí, meu amigo Se pastelzão tá gostoso Senhor, bom demais Pastel E aí, o pastel? Esse é ver subinado Pra porra Te liga Aprovado? Tá bom, tá bom Melhorzinho que tem na cidade Tá vendo? É Como é que é o nome Dona Nilda Pode divulgar E manda a Dona Nilda Cadê a Dona Nilda lá? Dona Jesus Dona Jesus, gente Dona Jesus Vem cá, minha amiga Minha amiga, eu vi Essa bombinha aqui Lá o rapaz Comendo bomba Com cerveja Você faz pastel Até pra quem come Quem toma cerveja Sim, faz pra tudo Tudo que quiser comer Tem aqui E de dia A senhora trabalha Vendendo também? Não, só à noite Só à noite Onde é a sua vendinha? Além daqui do estádio Aqui, essa venda Eu só vendo aqui No estádio Aí eu tenho um Hortifruti Ah, bom Mas e aqui? Tá saindo bem? Bem, graças a Deus Estou vendendo bem Bastante Acaba de chegar aqui Ah, tô sem dinheiro A senhora vem aqui A maquininha Passapis Tudo Fix e tudo mais, gente Além Tem desculpa, viu, gente Aí tem pipoca Olha lá Cremosinho Cremosinho Tem castanha, gente Tem castanha Tem bombom Acabando aí Acaba que tá assim Meio, né, pra baixo Pra aumentar o autoestima Tá bom, minha amiga Obrigado, viu Boas vendas aí pra senhora Esse estádio Lucilio de Frazão É uma festa, gente É uma festa Ah, vem aqui, Juan Mostra o outro lado Da torcida também, ó Ah, é pênalti ali, Juan Vai lá, vai lá Mostra o pênalti Chega lá perto Chega lá perto Será que vai sair o gol aí? Vamos ver, vamos ver Atenção Não puxa muito não Pra não atrapalhar Gol Gol do Atalanta Atalanta empata o jogo Só mostra aqui, Juan De longe mesmo aqui, ó A torcida vibrou aqui Essa aqui que é a torcida do Atalanta Dá pra pegar aí, a torcida Vem mais um pouco aqui Pra ver daqui assim Mais pra trás Aqui, Juan Aqui Olha aí A torcida do Atalanta Tá feliz aí com o empate Do seu time Do seu time Pra lá também, ó Do outro lado também Tem mais Tem torcedor Torcedor aqui, meu amigo Veio mesmo Prestigiar O jogão de bola Esse é o segundo jogo Tá um a um Primeiro jogo Saiu quatro a um Pra equipe do Juventude É Vamos daqui pra cima A torcida do Rosílio Carreta É gol, é gol Gol do Gol do Atalanta Não Newcastle Newcastle Gol do Newcastle 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Vai ser quanto o final? 3 a 1 Não, o final vai ser 3 a 1 É Falta só um, né Falta só um Gente Eu na verdade Eu não vim pra transmitir o jogo Eu vim pra fazer essa resenha aqui E aí os gols estão acontecendo Eu tô mostrando aqui a reação Da torcida Isso aqui é o Vem o torcedor vibrando É A senhora vem sempre aqui no estádio De vez em quando Só quando o seu time principalmente É, verdade Olha o gol Olha o outro O Vitor tá jogando, tá ganhando É Olha o gol, olha o gol Gol Mais um 3 a 1 3 a 1 Você falou que ia ser 3 a 1, né É, falei que ia ser 3 a 1 E meu genro tá jogando ali, o Vitor O genro dela tá jogando O Vitor tá jogando ali É isso aí Já tomou uma cervejinha hoje? Tomei só uma latinha aqui Só uma latinha? Ah Ô, só uma latinha Mas vai tomar mais, né Com gol aí É, tá bom Uhum Sábado, gente Sábado é aqui no estádio Do Cid Frazão, cara Muito legal Muito legal E aqui o pessoal, gente Só tomando aquela cervejinha Já tá 3 a 1 Será que vai sair mais gol? Vai sair, vai sair Vai ser uns 4 a 1 Cada gol uma cervejinha? É, cada gol uma cervejinha Você gosta de vir aqui no estádio sempre? Gosto Tá sabendo que o Galo da Chapada Vai mandar, vai voltar a mandar os jogos aqui? Tô sabendo Ano que vem? Tô sabendo Ficou animado? Fico animado Vai ser bom demais Qual assim o time que você vai ter a vontade De maior prazer de ganhar Aqui dentro do estádio do Cid Frazão No Campeonato Maranhense? O Galo da Chapada Não, que você vai Torcer mesmo Assim Claro O Chapadinha vai enfrentar Todos os times do campeonato Aqui Mas tem aquele time que você vai ter um prazer mesmo De ver o Chapadinha meter uma taca aqui O Campeonato O Sampaio O Monto O Sampaio É, a expectativa pra ver o Sampaio Que tá na Série B, né? É verdade É isso aí Qual é o teu nome? Bilica Bilica? É Nome de jogador Já jogou? Já jogou? Não, não Mais ou menos Mais ou menos Então jogador médio Não é caro não, né? Médio Passa e não é tão caro assim não, né? Não é, não Bilica Valeu, meu filho Valeu, valeu É um gol Cada cerveja Já tá na terceira cerveja A gente tá 3x1 Eita Vem pra cá, Juan Vem pra cá Bom, gente Vamos agora mostrar um pouquinho do jogo Que a bola tá rolando Os gols estão saindo Você filmou algum gol? Começou É, nós temos um gol registrado aqui Viu? O João Paulo tá aqui com a gente Ele registrou um dos gols Mas, como eu disse A nossa intenção aqui hoje É mostrar, gente A arquibancada Mostrar a arquibancada Vê a torcida O jogo É É que há a atração de tudo Mas pra nós aqui Hoje Pelo menos hoje A atração é O torcedor E aí vem novamente O Newcastle Já tá vencendo Por 3x1 Olha só, gente Nessa segunda-feira Começa Opa Vem chegando O time do Newcastle Afasta a zaga A zaga do A zaga do Atalanta Olha, nessa segunda-feira Começa O Peraí Pega lá Pega lá, Miguel Começa o maior Black Friday do Maranhão Ali Na No armazém Paraíba Gente Tudo pela metade Do preço Em toda a loja Pela metade Do preço Um abraço Nosso amigo Gerente Alex Está nos acompanhando Nesse momento Quero também mandar um abraço Para minha amiga Ivandra Alô, Ivandra Mello Da loja Casa do Atleta Casa do Atleta Tem tudo em material esportivo Para você Que é um atleta Atleta de fim de semana Atleta de ocasião Qualquer tipo de atleta Que você seja Você tem todo o seu material esportivo Lá na Casa do Atleta Que fica localizada Em frente à agência do Bradesco No centro de Chapadine E aí vem chegando O time do Atalanta Pode pintar o segundo Sai o goleiro E faz a defesa Mandando aquele abraço Para Gilmar Lima Alô, Gilmar Francisca Bezerra O Gilmar diz aqui O jogador chutou Chutou no gol E o goleiro não viu a bola Gilmar diz também O jogo está bom Muita gente Crianças Uma diversão a mais Gramado bom É isso aí, cara Francis Silva Santos Josimar Santos Também com a gente Pedindo um alô Para a galera do América Josimar Uberaba Ele está mandando um alô Para a galera do América Ele está lá em Uberaba Minas Gerais Quem mais está por aqui Também com a gente Tem que atualizar aqui Para poder ver novas Novas mensagens Tem jogador caído Ali no chão Olha gente Olha gente, está tendo muito acidente Aqui em Chapadinha Muito acidente mesmo As pessoas tem que tomar mais cuidado Quando andarem nas ruas Da cidade de Chapadinha Cuidado nos cruzamentos Gente Por favor Tenham muito cuidado Muito cuidado mesmo Essas coisas aqui Estão ficando cada vez mais horríveis É gente morrendo O rapaz do acidente Que aconteceu na madrugada Dessa Desse sábado De ontem para hoje Foi levado para São Luís Segundo informação Que me passaram Que ele tinha sofrido Fraturas nas pernas Segue a bola aqui No campeonato chapadinense Vem chegando o time do Do Newcastle Contra-ataque rápido Já está vencendo por 3 a 1 E ali o chute torto A bola foi ali variando O vento Está tendo vento muito forte Aqui nesse momento Gente Muito vento mesmo Mais cedo tivemos a vitória Do Juventude Por 4 a 1 O Juventude venceu O esquadrão Por 4 a 1 Foi a estreia de ambos No campeonato chapadinense 2023 A partir da próxima semana Já teremos a segunda rodada São 20 times 21 times Disputando o campeonato chapadinense E olha o estádio com um grande público Nesse momento Para você que chegou agora Dá uma olhadinha daqui a pouco Lá atrás Que nós fomos nas arquibancadas Conversamos com o torcedor Fizemos aquela resenha Foi a festa da arquibancada Tinha até torcedor Comendo bomba com cerveja Viu gente Lanchando Era o lanche dele né Você que está nos assistindo Nesse momento Diga aí De onde você está nos acompanhando Aqui no Facebook O Josimar está lá em Uberaba Minas Gerais E compartilha a live Tá bom Compartilha com seus amigos Para que eles possam ver aí A festa da bola Aqui no estádio Do Cid Frazão Enchapadinha Bola chegando na área Afasta a zaga E mais uma vez Para você que certamente Deve ter observado A iluminação realmente Não está boa A prefeitura A prefeita Belezinha Já garantiu Que vai colocar Uma nova iluminação Porque esse projeto aqui Não foi ela quem fez Ela terminou Porque tinha que ser Desse jeito Senão a caixa Não liberava o dinheiro né Mas aí Agora que ela já recebeu Vem chegando ali Olha aí a oportunidade Da equipe do Newcastle Afasta a zaga Mais uma vez Olha o chute Prensado Caiu ali o jogador Do Newcastle O juiz diz ali Que não houve nada A bola segue Segue a jogada Então A prefeita recebeu Do jeito Que estava lá no projeto Foi um projeto Muito mal elaborado Muito mal feito Tudo feito De forma errada Mas mesmo assim A prefeita ainda Incrementou alguma coisa Deu uma melhorada No gramado Melhorou a iluminação Que era Ela Da forma Como foi Como estava no projeto Ia ficar Mais ruim ainda Mostra lá o jogo Ela ia ficar mais ruim ainda Então ela deu uma melhorada Você vê aí Desse lado aqui Deu uma melhorada Mas vai ficar melhor ainda Quando ela colocar A nova iluminação O mais rápido possível Provavelmente A final do campeonato Da zona rural Que vai ser aqui Vai ser a noite Já vai ser com a nova iluminação Segundo informações Será no dia 4 de dezembro Então já está bem aí Falta pouco E o Galo da Chapada Vai voltar a jogar No campeonato Maranhense Aqui em Chapadinha Vamos receber Equipes como Imperatriz Motoclube Edição Leis Sampaio Corrêa Maranhão Atlético Tum Tum Olha aí Vem chegando Está impedido Esse estádio Vai ficar pequeno Nas partidas Do Galo da Chapada Aqui no estádio Lucidio Frazão Certamente Uma das praças Mais bonitas E mais animadas Do futebol Maranhense Mandando um abraço Meu amigo Alex Gerente do Armazém Paraíba Alô Alex Aquele abraço Alex Lima O novo gerente Chegou recentemente Veio lá de Zé Doca E o nosso amigo O Alex O outro Alex Alex Queiroz Foi para outra cidade Vem chegando aí O time do Atalanta Vai buscando Diminuir o resultado Diminuiu o prejuízo Está perdendo Por 3 a 1 Já tivemos Na partida Para eliminar o Juventude E vencer o esquadrão Por 4 a 1 O jogo começou Às 5 horas da tarde Sempre nos finais de semana Teremos jogos Ao sábado Às 5 e às 7 horas da noite Às 5 da tarde Às 7 horas da noite Olha o posicionamento Olha o posicionamento Mostra aí a torcida A torcida feminina Veio aqui prestigiado Aquele alôzinho Aquele tchauzinho Para cá Cadê as meninas Tchauzinho Estão aí nos acompanhando Robertson Lima Um bom momento Defende-se ali De qualquer jeito O time do Newcastle É clássico europeu Atalanta e Newcastle Atalanta da Inglaterra Aliás da Itália E Newcastle da Inglaterra Mas é aqui chapadinha mesmo Não é Champions League Não viu gente E nem é E nem é UEFA League Europa League É Pois é Opa Falhou ali o jogador Na hora do subir na bola Vai buscar o segundo gol A equipe do Atalanta Lançamento longo E a bola acabou saindo Não foi nada Domingos Souza Abandonando Boa Noite Ele disse que está assistindo Das Mil Casas Aquele abraço aos amigos Lá nas Mil Casas Que nos acompanham Boa Noite a vocês Muito obrigado pela audiência Jogo aqui segue Três para o Newcastle Um para o Atalanta Lembrando que terça-feira Tem mais rodada em América e São José Terça-feira Sete horas da noite A gente estará aqui Cobrindo Mais uma partida Do Campeonato Chapadinhense Para você Uma realização Uma organização Da Liga Esportiva de Chapadinha Tem o apoio Da Secretaria Municipal de Esportes E o patrocínio total Da Prefeitura Municipal de Chapadinha Edson Clayton Guimarães Está ligado com a gente Newcastle é o time do Novo Castelo Que é Newcastle em inglês Em português Quer dizer Novo Castelo É o time do nosso amigo Orlando Oliveira Estava aqui agora há pouco O Orlando Grande Orlando Que é assessor da vereadora Nildia Antelis Olha ali as torcedoras novamente Mostra a menina aí Rapaz Olha lá Puxa o zoom aí As torcedoras estão passeando E aparecendo aqui É claro Na tela do Facebook Do William Fernandes Jogo parado Nesse momento Volta pra cá Olha aí gente Essa aqui é a minha cabine Cada uma Das equipes de comunicação Tem uma cabine aqui Eu estou aqui fora Porque Hoje não é a transmissão Tradicional Que a gente costuma fazer Ali tem um rapaz O Juan está lanchando Está na bomba Né Juan Então aqui Foi arrumado tudo Mas ainda não está Do jeito que a gente Quer E a prefeita disse Não William Não podemos fazer Porque o que foi feito aqui É conforme estava No projeto anterior Mas que vai ser ajeitado Conforme a necessidade E a gente vai dar Umas dicas aqui Ao secretário Pérez Que vai fazer as transformações No caso da iluminação Todo mundo aqui já observou Que não está 100% Precisa realmente melhorar E aos pouquinhos A prefeita Belezinha Vai mudando A cara do esporte Aqui em Chapadinha Mudando a cara da cidade Mas o esporte Está ganhando aí Um novo aspecto Está mudando pra caramba Está ficando muito legal Dá para mostrar ali João Paulo Vira aí devagarinho Devagar Estamos ao vivo Negra pista Jovem aqui Vamos caminhar um pouquinho ali Para Todo cuidado Para a câmera não balançar Cuidado porque é ao vivo Está bom Aí a torcida Ali do outro lado Gente Tem mais gente Tem mais torcedores Está do outro lado Lá atrás Mostra ali Muito bem Vamos voltar para a partida Aqui agora Voltando para o campo Jogo segue Estamos no segundo tempo Três para o Newcastle Um para o Atalanta Obrigado Dando um abraço Ao nosso deputado Estadual Luiz dos Santos Que está em Chapadinha Veio passar aqui Alguns dias Aquele abraço Estive lá visitando ele Está bem melhor Gente Graças a Deus Passou por uma situação Complicada Muito difícil de saúde Já está se recuperando Já venceu Aquela doença terrível Que a gente não gosta Nem de falar o nome Já está muito bem O deputado me disse William Estou lutando aí Para a gente Fazer o quanto antes Que vai diminuir E muito O trajeto Entre Chapadinha E Teresina Chapadinha Coelho Neto Enfim Vai ser muito bom Gente Francilene Maria Um abraço Olha o Edson Cleito Aqui palmeirense Está debochando Segue o líder Palmeiras É isso aí Palmeiras passou Do Botafogo Cara Quem diria Botafogo 15 pontos na frente Todo mundo Perdeu a liderança O Robertson Lima Ah o Robertson Que já perguntou Agora há pouco Do jogo 3 a 1 Para a equipe Do Newcastle Sobre o Atalanta Olha eu não sei Se esse Atalanta É o mesmo De antigamente O Atalanta Que tinha Um tempo atrás Aqui Chapadinha Era do Novo Castelo O Newcastle Que também é Do Novo Castelo Em sendo assim Nós estamos tendo Aqui um clássico Do bairro Novo Castelo Gente Continua aqui o placar Do jogo 3 a 1 Para a equipe Do Newcastle Sobre a equipe Do Atalanta Olha aí Batida Defendeu O goleiro Aqui nas imagens João Paulo Agora há pouco Estava o João Pablo Né Aqui é os dois Joões E esses nomes Gente Para quem não sabe A homenagem É o avô deles Né Os primos João Pablo Fernandes O que que está acontecendo Lá na frente O jogador caído Né O jogo está parado Segue ali sendo atendido O jogo já vai recomeçar Vamos nós de volta Aqui com o jogo clássico Do Novo Castelo Newcastle 3 Atalanta 1 Para você que está nos assistindo Quero que você deixe o seu recado Dizendo de que lugar Da cidade Ou em que lugar do Brasil Você está nos assistindo Nesse momento Esse é o campeonato Chaparidense 2023 O estádio do Silvio de Frazão Está de volta Após sete anos Oito anos parado Viu gente Oito anos De portas fechadas Está reaberto Hoje Né Está reaberto Foi reaberto Há duas semanas Prefeita Belezinha Fez uma grande festa Marcando aqui A reinauguração Será que dá para pegar O torcedor Bem ali naquele cantinho Devagarinho Muita gente aqui na arquibancada Viu gente Vamos voltando aqui agora Para o jogo Passe longo Aqui na esquerda Mas vai dar tempo ainda Do jogador Está impedido já A equipe Do Newcastle Volta ali novamente A equipe do Newcastle Lá pela direita Vem buscando o quarto gol Cruzamento na área Tem dois zagueiros Olha ali se atrapalhou Um zagueiro A bola sobra novamente Para o Newcastle Já se livrou do primeiro Opa Derrubado na área Juiz disse que não houve nada Manda seguir Manda seguir o jogo Reclamação aqui da torcida Torcida achia muito Aqui no estádio É a torcida do Newcastle Que queria pênalti A bola segue Vem aqui o time do Atalanta Pela direita De seu ataque Ali tem dois O jogador perdeu na primeira Acabou se atrapalhando ali O time do Newcastle Segue ainda no ataque O time do Atalanta Vai buscar o segundo Se fizer o segundo aí Pode complicar a vida Do Newcastle E aí o chute de longe De fora da área Por cima do gol Segue aqui o placar de 3 a 1 Para a equipe do Newcastle Sobre o Atalanta Mais cedo Mais cedo tivemos Às 5 horas da tarde Um jogo de 5 gols O Juventude Venceu por 5 a 1 O esquadrão 4 a 1, perdão 4 para o Newcastle 1 para o esquadrão E olha aí Vem chegando A equipe do Newcastle Pode levar perigo Está impedido O assistente Lá do lado de lá Já estava marcando O impedimento Vem chegando agora Aqui no contra-ataque A equipe do Atalanta Atalanta não desiste Quer buscar o segundo Vai perdendo por 3 a 1 Cruzamento na área Subiu A zague afastou E olha Nesta segunda-feira Nós teremos Grande feirão Da Chavepá Feirão Volkswagen Chavepá Olha aí o chute Bateu e o gol Opa Mas já estava tudo parado ali O árbitro já tinha marcado Uma falta Que favorece a equipe Do Newcastle Então gente Você quer comprar carro Mais barato Com financiamento Facilitado para você É você tem que ir lá Na segunda-feira No pátio Do Mix Mateus É um feirão Que vai ser realizado Numa parceria Com o Mix Mateus Então o Mix Mateus Vai estar cheio De carro novo Da Volkswagen Para você É Chavepá Essa você conhece Essa você confia Torcida Fica brava Vem novamente o time Do Atalanta Já corta ali A subida Do ataque Do Atalanta Cortou o time Do Newcastle Volta novamente Para o Atalanta Aqui pela direita Tem direito Até música Aqui na arquibancada Viu gente Chute para a área Pode ser perigoso Agarrou ali Tranquilo O goleiro Do Newcastle Está dando para ouvir A musiquinha Pois é Caixa de som Aqui poderosa Lançamento Aqui para o atacante Do Newcastle Chegou o zagueirão Com muita força E com muita raça Fez o corte Tranquilamente Sai jogando ali O zagueiro central Opa Bobeou ali O defensor Do Newcastle Vem novamente O Atalanta Bola desvia Na zaga Resvalou Vai sobrar para a zaga Que afasta novamente Bota pela linha De lado É lateral Que favorece A equipe Do Atalanta Olha aí Aqui tem lanche Tem bomba Tem pastel Tem aquela cervejinha Tem música Viu gente É tudo é diversão Aqui no estádio Lucidio Frazão Um novo tempo Para o esporte De Chapadinha Uma realização Da Prefeitura Municipal Administração Do Silene Belezinha Vem chegando novamente Vai pintar o chute E a bola passa Por sobre o gol Do Atalanta Futebol 2023 É no blog Do William Fernandes Aqui no Facebook No oferecimento De Casa do Atleta Tudo em esportes Para você Que é atleta De ocasião Que é atleta De E atleta profissional Que é atleta Do dia a dia Do fim de semana De todos os dias E de todas as horas Casa do Atleta Fica localizada Em frente A Agência do Bradesco Ali na Praça da Bandeira No centro Da cidade de Chapadinha Então para você Que mora em Anapurus Mata Roma Santa Quitéria Brejo Milagre Banos Santos São Benedito Vargem Grande Corre aqui para Chapadinha E venha comprar O seu material De primeira qualidade Das melhores marcas Do Brasil New Balance Temos Adidas Nike Olímpicos Asics Mizuno As melhores marcas Claro você encontra Aqui na Casa do Atleta Em frente A Agência do Bradesco No centro da cidade De Chapadinha Bola parada Tem jogador ali Sendo atendido E o placar do jogo Está Três para o Newcastle Um para a equipe Do Atalanta Olha a hora Olha a hora São oito horas e quarenta e seis minutos Oito e quarenta e seis O jogo começou às sete horas da noite Viu gente Então já estamos chegando No finalzinho da partida Em que o Atalanta Está perdendo na sua estreia Para o Newcastle Por três a um No próximo Na próxima terça-feira Também tem futebol Aqui no estádio Do Cifrasão América E São José O América já estreou No campeonato Foi Na abertura Meteu quatro a dois Na equipe do Goiás Que é o atual campeão chaparinhense E olha gente Uma correção aqui Todo mundo falando para mim Que era Atalanta Mas aqui não é Atalanta É Atlântico Atlântico O nome do time Não é Atlântico Segundo aqui Diz o torcedor O Edson Cleito Perguntando se o Galo Da Chapada Vai voltar Sim Tem tudo Já tem noventa por cento Viu Noventa por cento Já De acerto Para o Chapadinha Voltar a jogar Aqui em Chapadinha E aí vem o Aí vem o Newcastle Tentativa O drible E a arbitragem Manda seguir Mais uma vez A torcida do Newcastle Não se conforma Terceiro pênalti Pedido Que eles pedem O terceiro pênalti Já Só nesse segundo tempo Gleison Lima Está dizendo aqui Atalanta não Atlântico É isso aí Meu amigo Edson Cleito Alô Para o bairro Aparecida Alô Bairro Aparecida Aquele abraço Júnior Santos William Manda um alô Do Boca Júnior Do Campo Velho Está assistindo aí Direto Júnior Santos Um abraço Meu amigo Obrigado pela audiência E olha Para você que está chegando agora Nós fizemos uma resenha Na arquibancada Viu gente Depois dá uma olhadinha Você volta aí a live Para ver O nosso bate-papo Com os torcedores Tem muita coisa engraçada Você vai curtir muito Viu Vai lá Vai lá mesmo Tem gente tomando cerveja Com pastel Viu gente E tem gente tomando café Disfarçado de Conhaque de Alcatrão São João da Barra Segue o placar do jogo Três para o Newcastle Um para o Atlântico Olha aí Vem chegando o Newcastle É abusado Aquele ponta direito Mas chega o zagueiro Fibre ali E faz o corte Alô para meu amigo Fonseca Presidente da Liga Esportiva De Chapadinha Para a Missy Clay Missy Clay Que é secretária Municipal de Esportes Alô Arinaldo Araújo Que é o esposo Da Missy Clay É coordenador de Esportes Da Secretaria Municipal De Esportes E também para o meu amigo Erasmo Nunes Que é diretor De competições De Alisson Chimenez Jadilson Essa turma toda Que faz parte Da Secretaria de Esportes E olha Tá chegando aí A final As finais Do campeonato De empresas De futebol Society Tá pegando fogo Hein gente Temos muitos jogos Sendo realizados Lá na Associação Cangaia Na Associação Boa Vontade Aí o Boa Vontade A gente estreou com vitória No campeonato Maranhense No campeonato chapadiense Vitória sobre o Real Brasil Vai bater daí Garoto Bateu muito torto E foi pra fora Um abraço Um abraço pro Antônio Márcio Tá onde Antônio Márcio De onde você nos acompanha Diz aí meu amigo Fran Costa de Souza Parabéns ao futebol Amador de Chapadinha Grandes talentos Podem surgir daí Quem sabe né Isso aí O time do Chapadinha Que vai jogar aqui Vai observar esses jogadores Inclusive eles estão assistindo Aí as nossas transmissões Pra quem sabe né De repente descobrir Um grande talento Aí pra o Galo da Chapada E do Galo da Chapada Partir pra outros Times né Maiores Vai pintar ali um cartão Cartão amarelo Para o jogador do Atalanta Que cometeu a falta Já fez Ah mas o Hábito O Hábito pediu ali pra voltar Tá anotando o cartão né Tem que anotar Senão ali se perde né Aí é só dar o acréscimo Lá na frente Vem cobrança de falta O jogador ali cumprimenta a sua torcida Número 22 É um padrão diferente ali do futebol né Mas joga bem O cara é bom na cobrança de falta Corre muito né Muito mais do que eu Com certeza É o Vitor o nome dele viu Grande Vitor vai pra cobrança Vai meter a bola lá no Chafurdo Bateu de longe A bola vai quicar Passou por cima do gol Ele ficou pulando a torcida de cima Mas não deu em nada Placar do jogo aqui Segue 3 para o Novo Castelo Para o Newcastle 1 para o Atlântico É Atalanta Segundo aqui o torcedor É Atlântico Olha aí ó Olha aí como ele sabe jogar viu Cheio de gracinha Vem chegando novamente Certo chute de longe A bola foi quicando Segurou tranquilo ali o goleiro Cuidado que o ladrão está chegando Roubou a bola ali Acabou sofrendo a falta O jogador do Newcastle E olha gente Aquele jogador ali ó É meu primo irmão O Tico ou Pedro Paixão Olha ele aí ó Zagueirão hein Vai lá volta para o jogo aí É o time dele está perdendo O Atlântico vai chegando Aí o time do Newcastle Pode pintar o quarto A bola bateu Desvia na zaga E sobra limpa Ali para o goleiro Nesta segunda-feira Teremos grande feirão Xavepá Volkswagen Lá no pátio do Mix Mateus Veículos novos para você Lá no feirão da Xavepá Meu amigo Emerson Aguiar Aquele abraço Alô Egino Um grande abraço para você Grandes parceiros aqui do blog do Ilha Fernandes Teremos também nos dias 20, 21 e 22 A maior Black Friday do mundo Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Torcida sai feliz com a vitória do Newcastle por 3 a 2 Sobre a equipe, olha aí, a vibração lá Newcastle, Newcastle Canta a torcida do Newcastle Conversar aqui com o Orlando Olha aí o torcedor, olha aí o jogador, jogador lá vem vibrar aqui junto com a sua torcida, estreia com vitória Orlando, que vitória né, presidente da equipe do Newcastle né rapaz, que estreia e com o direito da torcida animada e tudo mais né, parabéns A nossa torcida é bem animada William, nosso time vem trabalhando né, a gente trabalha com jovens, vê um elenco jogador mais velho em torno de 25 anos, a gente oportuniza muito esses jovens né, que são os futuros, os novos talentos de Chapadinha Isso aí estreia com vitória sempre é bom, a gente tava preparado pra isso aí, o time de lá falou, falou, falou Mas no jogo aí, dentro das quatro linhas, Newcastle é Newcastle sempre Dá pra sonhar com o título Dá pra sonhar com o título, tamo aí Olha aí então, olha aí, a torcida do Newcastle saindo aqui agora né É Desabafou aí O treinador, o presidente da equipe Do Newcastle gente Torcida do Newcastle vibra muito Feliz da vida com a vitória Cadê a torcida do Newcastle aí Aê, essa é a torcida animada do Newcastle, olha gente, eu quero ver a torcida dos outros times dos próximos jogos Vamos lá, eu quero ver essa torcida lotando esse estádio, todo jogo aqui Se o seu bairro tem um time, vem pra cá, vem torcer, faça como essa torcida aqui do Newcastle fez Vibrou muito, animou, reclamou do juiz, pediu pênalti, enfim, fez a festa aqui no estádio Lucídio Frazão Agora vamos lá, desconecta aí João Paulo, pra gente vir pra cá Chega mais um Vamos chegar mais um pouquinho gente, olha Aqui ó O estádio gente, recebeu um belíssimo público Belíssimo público mesmo Estamos vendo aí a torcida já indo embora, pode botar a câmera aí, filmar, puxar o pessoal saindo lá ó Quantidade de gente deixando o estádio nesse momento gente E é só o campeonato chaparinhense, imagina gente Quando for o Galo da Chapada jogando O Galo da Chapada jogando Aqui no estádio Lucídio Frazão né Pode ser casa cheia, ainda tem gente por ali ó O pessoal veio pra tomar cervejinha Ainda tá terminando de tomar cerveja, tá conversando, tem música aqui Chama lá Deixa eu chamar aqui o Nunes, bateu um papo com o meu amigo Nunes Ver se ele vem aqui Nunes que faz parte da organização É membro da Secretaria Municipal de Esporte Nunes, fica bem aqui pra mim amigo Meu amigo, que legal né, ver esse estádio desse jeito lotado E o que é interessante, os times com torcida A gente vê a torcida do Newcastle vibrando muito né Você já tinha visto isso antes? Pois é William, fazia muito tempo aí né Mais de seis anos nosso estádio parado E hoje a gente vê 21 equipes Participando do campeonato Chapadinha É assim, muito prazeroso né A gente vê voltar as suas atividades né O nosso estádio trazendo famílias Como você vê, o horário ficou bem propício Pra que as famílias possam vir, trazer criança Aí a gente organiza a questão do estacionamento Pra que não tenha risco de bicicleta, motos Correrem aqui, muito próximo às arquibancadas E as equipes, como você disse, trazendo público Realmente as torcidas, a torcida tem vindo Acompanhando suas equipes, hoje com rodada dupla E assim segue a competição Que já tem data pra final né Que é dia 20 de janeiro E daqui até lá ainda Vamos viver ainda fortes emoções, como eu dizia E bons jogos, com certeza vão acontecer E assim a gente É só agradecer né Também a toda a gestão Da prefeita Belezinha, o deputado Aloysio Por estar dando a condição Pra que a gente possa estar organizando Esse evento Que é o quinquagésimo oitavo, nono Quinquagésimo o nono Campeonato Chapadinesse Nunes Além do Campeonato Chapadinesse Nós vamos ter também aqui a final do Campeonato Rural Que tá pegando fogo Hoje tivemos aí as semifinais já Jogo de ida né 2x2 o Gavião empatou Se não me lembro com Carnaúba Amarela Com Riachum né Eu sei que teve um time que venceu por 3x2 Placar apertado Teve um que foi 2x2 A gente depois vai informar pra vocês Mas enfim, não tem nada definido O que significa dizer que a próxima rodada Também vai ser espetacular né Que vai ser, esses jogos estão sendo realizados Nos locais, nas localidades No interior Mas a final vai ser aqui né Sim, os jogos estão acontecendo todos né Na zona rural E a final vai ser aqui dia 16 Então já tá tudo organizado A Liga Esportiva com a Secretaria de Esporte Já trabalhando com toda a logística né Pra essa grande final A Associação Cultural Rural É a entidade que está executando essa competição Mas tem o patrocínio exclusivo da Prefeitura de Chapadinha E a Prefeitura paga o que? Arbitragem, paga premiação, dá uniforme, material esportivo Pros times, é isso? É, esse ano só não foi dado o uniforme Porque já tinha dado né É, porque já tinha dado Mas a competição paga toda 100% pela Prefeitura Que envolve a premiação Pra primeiro, segundo e terceiro lugar Arbitragem É, marcar, é, todo em bolas Então, 100% patrocinado pela Prefeitura E aí, essa grande final Que vem pra acontecer aqui no estádio do Cid Frazão A Secretaria de Esporte Com a Liga Entra com toda a logística Trazer água pra oferecer a torcida nesse dia É, marcação de campo Corte de campo Possivelmente vai ter sorteio Vai ter música ao vivo Vai ter também narração com a equipe Dia 16 de dezembro A disputa do terceiro lugar Às 16 horas Com, né, vai ser um jogo de 30 a 30 E às 17 horas a grande final É isso aí gente Então tá aí ó Dia 16 de dezembro Final do Campeonato Chapadinhense Com disputa de terceiro lugar também Na preliminar E em janeiro A final do Campeonato Municipal Com esse estádio aqui Sem dúvida nenhuma Casa cheia E nós vamos ter possivelmente O Galo da Chapada Mandando os jogos aqui, né Que eu tô sabendo Já das Eu já tô conversando com dirigentes do Galo Que tão muito interessados Viram a estrutura Estão felizes com a volta do estádio E que querem mandar os jogos Porque já viram a paixão do torcedor pelo time, né Pois é A gente Eu tive olhando ontem Nas redes sociais, né Que hoje Quem está à frente desse time Já também fez uma nova logomarca, né Já tem um novo brasão Que representa, né O Galo da Chapada Esse assunto ainda Tá muito entre ainda O deputado Aluísio e a prefeita A gente não pode aqui, né Afirmar nada Mas existe essa possibilidade E assim A gente só fica também Satisfeito Alegre Porque a gente sabe Que vai fazer a alegria do torcedor Então Mais uma novidade É que a autorização Que a nossa prefeita deu Pra equipe da iluminação pública Comprar Todas as lâmpadas de LED Né O pedido Ah, então nós vamos ter aqui Uma iluminação top Antes da final do interior, né Não Ele Segundo a garantia Do nosso técnico Da iluminação pública Vai estar pronto Pra final do Chapadinhense Ah tá Do municipal Da zona urbana Então vai ser implantado Mais quatro portes É E toda a iluminação De LED Já Segundo o técnico Já tá feito o pedido Vai chegar E dia final de janeiro Ele já nos garantiu Que já vai ter Uma iluminação nova Aqui no estádio Do Cidfrazão Outra inovação Foi também Adquirido através Da secretária Biciclei Foi um bebedouro Também Pra que o estádio Poder assim Atender melhor Os atletas Que estão em jogo Então vai ser colocado Entre os dois vestiários Um bebedouro Com capacidade De 200 litros De água gelada Pra que assim Os clubes Não precisem mais Estar carregando Uma garrafa térmica Pra assim Hidratar Seus atletas Então mais uma melhoria Que a gente agradece A secretária Biciclei E a prefeita E ao deputado Por esse apoio Dado ao esporte Chapadinho Nunes Valeu meu amigo Muito obrigado Pelas informações Você é um cara Que batalha muito Você tem que ser um amante Do esporte também Tem uma contribuição Muito grande Valeu Gente é isso Tá aqui ó Nunes faz parte Da Secretaria Municipal De Esportes Tá sempre por dentro De tudo Falou aí sobre A possibilidade Do Galo voltar aqui Eu estive conversando Já com algumas pessoas O deputado Aloysio Claro a gente sabe Que ele não tá 100% de saúde Mas ele tá acompanhando Tudo e ele tem Um grande interesse De ver o time Do Chapadinha Porque ele é um Desportista É E sabe o quanto O esporte Une as pessoas Né Prefeita Belezinha Sabe disso Tá muito feliz Em ver toda essa Mobilização Dos desportistas Ela acompanha os jogos Sabia gente Ela acompanha tudo Pelas redes sociais E fica feliz E vê que esse estádio Né Tá Atraindo muita gente Jovens Crianças Né Adultos Idosos Muita gente Vindo pra cá Então é isso O esporte É o propósito É o propósito Do esporte De investir No esporte Amador É esse E nós como temos Uma cidade Que é apaixonada Pelo futebol O Galo da Chapada Seria a cereja Do bolo Né E pra você Que tá nos acompanhando Aquele forte abraço Meu muito obrigado Pela audiência Ainda não estamos Transmitindo os jogos Mesmo De maneira profissional Porque a iluminação Ainda não permite Isso aqui é só Uma distração Pra gente Tá mostrando pra vocês Como é que tá O que que tá acontecendo Aqui no estádio Então é isso Esse é o propósito De por enquanto Estarmos mostrando aqui Os jogos dessa forma Ainda sem as câmeras Em várias câmeras Porque a iluminação Ainda não permite Mas futuramente Né Já Certamente Pra inauguração Pra final do campeonato Chaparinense Que acontece no dia 18 Se não me engano É 16 de janeiro Já vamos ter A nova iluminação Que sem dúvida Vai ser um salto Importantíssimo Para melhorar A qualidade Das nossas transmissões E a qualidade Do espetáculo Como um todo Meu muito obrigado Um grande abraço A você que ficou Em nossa companhia Se eu não conseguir Dar um alô pra todo mundo É porque eu não vi Aqui as mensagens Mas eu agradeço muito A você que nos acompanhou A você que está assistindo Agora depois da gravação Um beijo carinhoso Uma boa noite a todos Fiquem com Deus